Rapaziada, dando continuidade ao vídeo anterior aí, que o cliente comprou, me mandou recebendo a central, aí vou abrir aqui o outro vídeo pra gente poder conferir. Bom dia, Chará. Bom dia, tudo jóia? Então, recebi a Podemídia ontem aqui, vim buscar aqui na minha sogra aqui, entendeu? Já tô com ela aqui, ó. Tá aqui tudo certinho, tudo beleza, tudo bonitinho, entendeu? Perfeitamente entregue aí. Agora eu quero falar pro teu público aí, inscrito no teu canal aí, que essa compra aí foi feita ontem, dia 5 do 2, né? E ontem mesmo me entregaram aqui, entendeu? Fiz o pagamento ao meio-dia e 26, quando foi 14h10 já tinham me entregado aqui da minha sogra aqui. Então, recomendo aí a entrega super rápida, super confiável mesmo aqui, ó. Recomendo essa multimídia aí, agora é só instalar e fazer barulho aí. Abraço a todos aí, tenha um bom dia. Show de bola. Bom, galera, beleza. Aqui eu já até tirei algumas dúvidas com ele aqui, mandei o passo a passo e tal, tirei outras dúvidas aqui. Enfim, quem tiver interesse aí, DDD é 11 96384 5498. Valeu! Tchau!